Música No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Sonis. Ela foi casada durante 13 anos com o Gilmar Santos. Os dois tem um casal de filhos, mas agora, depois da separação, o homem passou a duvidar da paternidade. E nada melhor do que fazer o teste DNA para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas. Acompanhe a história com a Nayara Moura. Hoje a gente vai conhecer a história da Sonis. Ela tem três filhos, dois deles com o Gilmar, com quem foi casada por 13 anos. Depois que o Gilmar descobriu que o suposto pai da primeira filha dela frequentava muito a casa deles, ele questionou a paternidade dos outros dois filhos. Por isso que a Sonis resolveu fazer o teste para provar para o Gilmar que ele é o pai, Sonis. Sim, ele é o pai deles, não tem dúvida nenhuma. E esses questionamentos foram depois que ele descobriu que esse suposto pai estava vivo da sua primeira filha, que ele registrou como pai? Sim, infelizmente foi. Mas assim, é algo que às vezes eu nem sei explicar direito sobre isso, mas foi. Mas, e o que você falou para ele? Isso desgastou o casamento de vocês? Lógico que desgasta, nem um pouco, né? Mas não o amor, porque o amor continua do mesmo jeito. Você ama ele, seus filhos? Sim, com certeza. Mas a confiança já não é igual, né? Então, por isso que não tem como mais. Mas você fez questão de fazer esse exame para mostrar a sua lealdade, para mostrar que nada aconteceu? Sim, para mostrar para ele que eu não fiz nada de errado. Apesar que esse menino foi lá em casa, sim, por duas vezes. O que ele queria? A primeira vez ele disse que era só amizade, né? Que depois que a gente afastou, então ele queria amizade. Portanto, que a primeira vez ele estava em casa, né? O meu esposo, né? Então, assim, ele foi lá em casa, levou até a namorada. Aí depois que o meu esposo já estava trabalhando, né? Fora. Então ele foi mais uma vez, sozinho. Aí foi onde que criou esse constrangimento. Hoje a Sônia e o Gilmar vão tirar, né? Essa dúvida, na verdade. Começa o processo para poder sanar essa dúvida. O Gilmar diz que, independente do resultado, ele ama os filhos e vai ficar com os filhos. Faz questão que o nome dele continue na cestidão de nascimento das crianças, mesmo que ele não seja o pai. Mas lá no coração, ele sabe que é. Da mais velha, eu tenho que me afastar porque ela não quer que eu seja o pai dela. Ela não quer. Então, dela eu não posso ficar junto, né? Mas dos dois, dependendo do resultado, eu vou ficar com eles. Mas por que fazer então o teste? Não, porque eu já tinha falado para ela. Eu não quero ficar com certas dúvidas, né? Então, mas eu creio sim que são meus, mas gerou dúvida, né? Então. E você falou da questão de dúvida, você só quer ter essa comprovação. E o amor, como que ele fica no meio disso tudo? Depende do resultado? Não, de jeito nenhum. Vai ser a mesma coisa. Que nem eu falei, né? Até na justiça eu entro para que não tire o meu nome deles, porque eu quero eles. Eles recebem o meu filho para sempre, né? Você ama muito eles? Demais, na conta. Agora é o momento da coleta. A Sônia e o Gilmar vão entrar na salinha com as crianças. Claro que a gente vai preservar a identidade das crianças. É aqui que é feita a coleta. A coleta é muito rápido, muito simples e tudo rápido, gente. Tudo muito rápido. As crianças também vão entrar para poder ter aí a coleta do material genético e saber finalmente o resultado. Porque esses dois se gostam muito ainda. Ainda tem muito amor entre esses dois. Não tem mais a confiança. Mas quem sabe, depois desse resultado em mãos, eles não voltam ao casamento. É o prazo de três a quatro dias úteis. Esse exame é bem simples, porque ele é feito diretamente com o suposto pai, né? Onde a gente vai estar analisando se há ou não vínculo genético. E aí, geralmente, vem o que escrito no exame? Porque vem a questão de porcentagem. Qual que é a porcentagem que já garante que a pessoa é realmente o pai? Então, é a questão do exame, ele é por exclusão. Acima de quatro exclusões, já não é mais considerado o pai biológico, né? Lembrando que todos nós nascemos com 50% de DNA da mãe, 50% do pai. Como a mãe está participando, é por isso que o exame sai mais rápido, por conta da participação dela. Material coletado, Sônia, foi tudo muito rápido, né? Foi. Foi muito tranquilo. Agora é só esperar o resultado. Qual que é a expectativa? Expectativa de boa, tranquila. O coração está leve? Ixi, tranquilo. Graças a Deus, estou de boa. Eu tenho a certeza de tudo. Agora, o resultado vai ser aí. Com você, Oloares, nos estúdios da Record TV. A Sônia está aqui. Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde. O Cairo do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Boa tarde. Sônia, me conta o seguinte. Tem amor ainda entre você e ele? Tem. Mas o que levou à separação? Levou à separação foi por causa do... Através desse menino, né? Que foi lá em casa. A minha menina mais velha tinha 4 aninhos na época, né? Que ele foi lá em casa, que ele não estava lá. E eu tirava linha, né? Quando eu estava grávida dela, dessa do meio. Ele levava serviço para você? Não. Eu pegava de outras pessoas para me tirar linha. Para ter uma renda para dentro de casa também. Como eu já trabalhava fora. Então, esse menino passou lá em casa. E tinha uma moça que ajudava eu. Uma menina chamada Rose. Ela tinha um casal de filhos também. Então, ela posou lá em casa. Sem ele estar lá. E quando ele chegou do serviço, ele procurou a minha menina de 4 anos. Quem que tinha ido lá em casa. Conversando com ela, ela falou que o tio posou lá em casa. Mas só porque quem tinha posado lá em casa era a tia. Ah, então, o fato da sua menina mais velha ter falado que o tio dormiu lá, ele achou que você tinha traído ele. Tinha traído ele. E você garante que não teve essa traição? Não teve. Quem dormiu lá foi a sua amiga? Foi a minha amiga, chamada Rose. E por que ele não acreditou nessa história? Não sei. Isso foi a gota d'água para vocês separarem? Também. Mas daí pra frente já começou a discussão, começou a jogar na cara. Até então, o relacionamento estava bem. É, estava bem. Então, eu poderia dizer o seguinte, que isso foi a gota d'água para começar a crise, Elina. Começar a crise. Então, ele assumiu a sua filha mais velha, mas ele é pai de... Dois. De outras duas. É um casalzinho. Um casalzinho. Esse casalzinho que ele tem dúvida, mas por que ele teve dúvida depois? Só por causa disso. Por causa dessa história da menina falar que o tio posou lá em casa. Aí eu estava grávida, teve um constrangimento muito grande, teve que a gente congregava na igreja evangélica, teve o pastor que esteve lá em casa e foi um bafafafo. Transformou sua vida no inferno isso aí. Aí de lá pra cá acabou. Agora, o seguinte, você já tentou sentar com ele e vocês têm uma conversa cara a cara? Como é que é? Sim. Só por causa do... Ele disse que não acredita em ninguém. Ele não acredita em você? Não. Porque a sua filha mais velha falou que dormiu lá. É, que esse tio dormiu lá em casa. E eu percebi na entrevista dele, ele tem um certo... Parece que ele não fala tão bem da sua menina mais velha. Não. Isso, o que ele acha? Por quê? Os dois não dá certo. Por quê? Não sei. Nenhum dos dois gosta de um do outro. Mas mesmo antes dessa confusão? Bem antes. Quando ela tinha em torno de sete anos, ela começou a tomar raiva dele. E daí pra cá, hoje em dia, eles não se conversam mais. A minha menina tá com quatorze anos. Quando ela fez esse relato pra ele de que um tio teria dormido lá e não a sua amiga, ela tinha que idade? Quatro anos. Aqui, Cairo, nesse caso aí, como tem a participação da mãe e do suposto pai, é um exame mais simples, né? Sim, com certeza. É o exame mais simples que a gente pode realizar, né? Como foi dito, é realizado diretamente com o suposto pai. Agora, lá certamente aparece lá no laboratório muitas histórias, assim, né? De casamentos que se rompem por causa de suspeita, né? Sim, diversos. Vários por semana. Nem sempre se comprova, né? Nem sempre. Nem sempre. Aqui tá o resultado, Cairo? Tá, sim. Dos dois. Agora, ah, fez os dois, né? Isso. É do menino e da menina? Isso. É da Giovanna e do Francisco, né? Isso. Agora, como é que é para uma mulher ser acusada de traição, ver o relacionamento ir por água abaixo e tanta gente interferindo no seu relacionamento? É difícil. Muito difícil. Difícil como, assim? É por causa de uma coisa que... a gente ser julgado de uma coisa que não fez e... é doído. Isso espalha para vizinho, para família? Como é que é? Não. Só ir. Ele que espalha nos carros. E ele conta para as pessoas? Sim. Então, ele acredita que esse rapaz, que a sua filha falou que dormiu na sua casa, pode ser pai dessas duas crianças ou pelo menos de uma delas? Sim. Ele fala que é da mais velha, da Giovanna. Ah, ele tem dúvida? Da Giovanna? É, da Giovanna. Por isso que é pedido dos dois. Qual que você quer saber primeiro? Da Giovanna. Da Giovanna? A Giovanna foi que provocou a crise? Sim. Tá tranquila? Tranquila. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o intervalo comercial rapidinho, se recompõe, porque ali está a verdade. Será que ele é pai das duas crianças? Com certeza. Com Deus é no céu. Você tem certeza disso? Certeza absoluta. Ele não acredita? Não. Quantos anos que vem te acusando? Treze. Treze anos? Você carrega isso há treze anos? Treze. Sério? Sério. É, há tantos anos a gente faz esse quadro e a cada semana é uma história diferente, é uma situação, é, né, que é, o meu, eu pelo menos assim, eu me sinto, posso te abraçar? Pode. Eu não, não vamos entrar em detalhes aqui, mas durante o intervalo comercial, é, tanto que a Sônia está aqui emocionada, é, falando dessa história, desse relacionamento. Para você que não acompanhou a história, a Sônia teve relacionamento no passado, né, ela engravidou e até hoje ela não sabe, ao certo, quem é o pai dessa criança que tinha dois anos quando ela se casou com esse homem que nós estamos fazendo a investigação agora. Sim. Mas ele sabia que você, claro, né, a sua menina já tinha dois anos de idade. Sim. Era coisa do seu passado. Sim. E ele registrou a criança como o pai dela. Sim. Até aí, sempre, é... Foi normal. Foi normal. Só que aí, o que acontece? Ele ficou sabendo que um ex-namorado da Sônia esteve na casa dele, deles, né, do casal na época. A menina mais velha, ao ser questionada, falou que esse homem tinha dormido lá na casa. E você garante que ele não dormiu lá. Não dormiu. Você nunca mais teve nada com esse ex-namorado seu? Mas o seu ex-marido, que a gente está investigando agora, ele não acredita nisso? Não. Ele acha que você traiu ele? Sim. Ele acha que esse rapaz que foi lá na casa de vocês pode ser pai de uma dessas crianças sua? Ele fala que sim. Por que que ele fala isso? Não sei. Por causa dessa suspeita que diz que ele posou lá em casa. E ela não posou lá em casa. Ela só passou lá em casa. Gente, essa história, a Sônia se convive com isso há 13 anos. É muito tempo, né, Caio? Muito tempo. 13 anos sendo apontada de ter praticado o adultério, de ter traído, de ter... Mentido. Mentido. Aí a Sônia passou por uma situação complicada. Aliás, nós precisamos de conseguir um emprego para ela. Porque agora ela está saindo desse momento difícil, tanto que é que buscar fazer o exame é uma forma de libertar, né, Caio? Sim, com toda certeza. Alivia, né, pessoal? Tem dois exames. A dúvida maior dele é em relação a quem? A Giovana. A Giovana. Ele acha que ele não é o pai da Giovana. É, ele fala que sim. Mas a Giovana se parece com outra criança? Não, parece demais é com ele. O que mais parece com ele. É? É o menino, né? Não, a menina. Qual que é o nome dela? Giovana. Pois é, a Giovana, que ele acha que não é o pai. Que não é o pai, é a que mais parece com ele. É a que mais parece, que ele mais tem dúvida? É a que mais tem dúvida. Vamos... Você quer saber de quem primeiro? Pode ser da Giovana. Da Giovana? É, da mais velha. Ou seja, a Giovana é a que mais se parece com ele e é a que ele mais acha que não é o pai? É. Cairo, revela a Giovana pra gente. Qual que é o exame da Giovana? Vamos saber então. A Giovana é a que gerou a maior crise no relacionamento. Foi o que ele fala, né? Ele fala. É. Então, ele acredita... Ele acredita... Ele acredita... Que ela que não é a filha. Que a Giovana é filha desse ex-namorado seu. E você garante que ele é o pai? Ele é o pai. Vamos saber... Se esse ex-marido da Sônia é ou não é o pai da Giovana. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes... O suposto pai, Gilmar Santos da Silva, é o pai da filha investigante, Giovana Vitória Martins Santos. Ele é o pai da Giovana. Ele achava que não era o pai da Giovana, mas ele é o pai. Pode passar pra ela o exame da Giovana? Da Giovana, né? Então, é o seguinte. A Giovana é filha dele. Sim. Está provado, né, Caio? Sim. E foi a Giovana que ele sempre desconfiou. Foi. Você nunca traiu ele com esse ex-namorado? Como tem Deus no céu. A outra criança se parece menos com ele? Parece mais comigo. Parece mais com você? Mais comigo. Vamos revelar, então, se ele é pai dessa outra criança? Do Francisco. Do Francisco. Pode ir, Caio. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes... O suposto pai, Gilmar Santos da Silva, é também o pai biológico do filho investigante Francisco Martins Lopes Neto. O Caio também vai te passar. Você já está provado que ele é o pai dessas duas crianças. A mais velha ele registrou, mas ele sabia que a criança já existia quando ele te conheceu. Sim. Eu quero que você olhe pra aquela câmera quatro ali, Sonis. Manda um recado direto pra esse homem que há 13 anos aponta o dedo pra você e diz que foi traído. É, infelizmente eu fico até sem palavras. Porque até o início eu falei pra ele. Chegou o ponto de gente me acusar, falar que... Que pra que eu chorar? Que depois que eu fiz a materna, eu chorar. Aqui está o exame. Que a Giovana é filha dele. E o Francisco também. E o Francisco também. Mas o da Giovana foi a principal. E esse pastor chegou a falar pra mim assim, você parece uma bezerra se mamada. Pra quem você está chorando? Você traiu ele? Quer dizer, ao invés desse pastor lá te... De me apoiar, fez eu me acusar mais ainda. Aí você entrou numa depressão? Sim. Hoje eu estou com depressão, estou tomando remédio de depressão. Estou tomando remédio de coração, retimia cardíaca. E... E dei gordura no fígado. E agora eu fiz, por último, eu fiz um transom e estou com mioma no outro. E pra ele, pro seu ex-companheiro, o que você fala pra ele? Pra ele, eu só falo pra ele o seguinte. Aqui está a prova. Como eu falei pra você. Como tinha o Deus no céu. Um dia eu ia provar pra você. Sobre a minha fidelidade com você. Aqui está. Então, agora fica o seu critério. Amiga, que esses exames, né cara, sirva como uma libertação pra você. Faz o seguinte, não olha pra trás não. Olha pra frente. Gente, aqui está a prova da sua honestidade. E quem tem problema são as pessoas que apontaram o dedo pra você. O problema não é assim, o problema é das pessoas que apontaram o dedo pra você. Isso aqui é a libertação de tudo isso que apontava o dedo. Então, olhe pra frente. Siga em paz. E a gente precisa conseguir um emprego pra Solis. Ela está retomando a vida dela agora. Você que tem condições de oferecer um emprego pra ela, entra aqui em contato com a nossa produção. Fala com os meninos aqui na produção. Pra você, né? Ela precisa de voltar pro mercado, trabalhar, levantar a cabeça e viver em paz com esse exame. Tá bom? Desejo muita sorte pra você. E que nunca se esqueça disso. Esqueça o passado. Sim. Tá? Não fica com mágoa de ninguém, não. Olha pra frente. Isso aqui só for só a minha paz. Você é capaz. Com certeza. Você é capaz de recuperar e mostrar pras pessoas a sua dignidade. Sim. Tá bom? Obrigado, viu? De nada. Bem do seu coração, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus te acompanhe. Amém. Tá bom? Obrigado. Depois eu queria tirar uma foto pro senhor. Ah, vamos tirar a foto. Você vai lembrar desse dia, o dia da sua libertação aqui. Pô, certeza. Pode aguardar, vamos tirar a foto aí. Tá bom? Então tá. Você também que depende de um exame de DNA, gostaria de se livrar de uma dúvida, de ter uma situação aí esclarecida, você pode entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3254-9287. E sempre a gente fala, né, Kels, apontar o dedo é fácil demais. Eu quero ver estender as mãos pras pessoas. É mais fácil, né, estender as mãos. Só que as pessoas preferem apontar o dedo. Então você também que tem uma situação que depende de um esclarecimento através de um exame, é só ligar pra gente, 3254-9287 e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau. 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 Tchau.